Contratada há um mês, Amanda sabe bem o que espera no novo emprego. Eu espero ser efetivada, se Deus quiser vai dar certo. A efetivação das funcionárias temporárias está nos planos de Fernanda. A empresária do ramo de semi-joias já contratou três pessoas no último mês e deve abrir mais uma vaga. E como os negócios estão crescendo, espera manter parte da equipe. A expectativa da gente, desde quando a gente resolveu contratar, é de efetivar 50% do quadro. Isso é certeza, está garantido. Com duas pessoas a gente vai ficar. As contratações temporárias neste ano devem ser 12% maiores do que nos últimos nove anos. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviço e Turismo. E Minas Gerais ocupa a segunda posição no número de vagas disponíveis. Aqui no nosso estado são cerca de 12 mil oportunidades. O que representam essas contratações temporárias para a economia? Mais emprego, mais renda em circulação e isso tem um impacto positivo no varejo muito bom, porque as pessoas voltam a comprar, elas voltam a ter um poder de compra. E para inadimplência também, porque as pessoas que estão inadimplentes, com essa renda elas podem quitar as suas dívidas. Impulsionados pela Copa do Mundo, a Black Friday e o Natal, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de BH, quase 40% dos empresários pretendem efetivar as vagas temporárias. Nesta loja de perfumaria e maquiagem, o quadro de funcionárias deve subir de 8 para 14. Tem ainda as vagas que serão abertas no quiosque. A gente busca geralmente efetivar 50% desse quadro temporário. Aqui na loja a gente está com 6 vagas e temos também o nosso quiosque que fica no piso de baixo, que também nós vamos abrir 3 vagas.